Oi turminha, hoje nós vamos brincar de pescar um tubalão cor-de-rosa, uma baleia cor-de-laranja, um peixinho-verde. Agora, vamos pescar, nação do nosso anzol, pescamos uma baleiazinha, uma baleiazinha, uma baleiazinha, uma baleiazinha, uma vaan, baleiazinha, uma baleiazinha, uma baleiazinha, uma baleiazinha, uma baleiazinha, bem simples, todo mundo tutelão, uma baleiazinha, vamos lá, baleiazinha, um baleiazinha, um peixão verde, brazinha e outra baleia, Agora, lançamos o anzol, anjado, tubarão, rosa, pink, chato, ó, vamos lá, vamos lá, Maranhão, rosa, maravilhoso, cachinho, olha, olha só, que belo, que belo, as barbatanas, um chapinho, e uma padeiazinha, vamos buscar, jogamos o anzol, vamos usar a comunidade, opa, pescamos o jacarezinho, olha, que beleza, que fofinho, jacarezinho, os aninhos, as patinhas, olha, olha, que belo, as caras, deixa aqui, vamos brincar, pescar de novo, está, vamos lá, oh, pescamos um peixinho, um peixinho amarelo, oh, vamos usar a comunidade, oh, que beleza, os sorrinhos, a poquinha, as barbatanasinhas, o rapinho, oh, que maravilha, vamos de novo, vamos lá, vamos ver o que a gente pesca, cuidado, oh, conseguimos, oh, uma água viva, oh, que maravilha, nossa, que maravilha, os osºoguinhos, os bigodinhos oh, que beleza que maravilha vamos lançar nosso anzol na vagoa vamos ver o que a gente pesca agora com atenção cuidado olha só pescamos um golfinho oh, que beleza nossa um pouquinho os olhinhos o capinho as capatanas muito belo vamos deixar aqui de lado de novo vamos lançar nosso anzol com cuidado oh, conseguimos pescamos pescamos um cavalo marinho olha que beleza maravilha olhinho um anzolinho um anzolinho um anzolinho um anzolinho muito belo vamos deixar aqui de novo lançamos o anzol Ó conseguimos, olha, pescamos uma arraiazinha, olha que beleza, uma arraia, uns avinhos, um sapinho, que maravilha, muito belo, vamos devolver para a lagoa, isso, vamos devolver o cavalo marinho, vamos devolver o kofu, vamos lançar nosso anzol na lagoa, tá, já, olha, pescamos, conseguimos, ah, um toparãozinho, que beleza, uma arraia, 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 um, 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 um De novo, lançamos o anzol, olha, com atenção, cuidado, conseguimos, conseguimos, ah, o camarãozinho, maravilha, as olhinhas, as garras, as patinhas, aqui, agora, vamos voltar, vamos lá, isso, para queijo, agora, aqui também, vamos, todos em casa. Uma foca, foca. Uma foca, foca. Um leão marinho. Cubadão. Um leão marinho. Boa noite. Uma lagosta Caranguejo Polvo Um golfinho Olha que beleza Um cavalo marinho Olha, a boquinha, as barbatanas, o rapinho, uma raiazinha, que maravilha, olha, um anzol. Olha que lindo. 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 vantanas marinho um pouquinho muito fofo e aqui umas onzinhas sol só amarrar pra poder pescar só amarrar vai 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto